Sol, fazenda, combina com a primeira cavalgada do batom. Como que surgiu essa ideia aí da cavalgada? A ideia surgiu pela vontade de cavalgar, pelo gosto de cavalo. E acompanhávamos os maridos e a gente sempre só acompanhando e nunca tinha uma para mulheres. Aí assistindo uma reportagem do Mangalaga Machador, nós vimos uma cavalgada do batom. Aí resolvemos fazer uma para nós aqui na nossa região. Esse paizão que presenteou a filha Ana Laura, né? Com uma sela rosa e um cavalo. E aí, o que você me fala disso? Ah, Lucrécia, eu sinceramente passei a vida inteira achando feio. O cara que usa o chapéu, o cara que usa a bota. Fim da cavalo, isso para mim é a coisa mais horrível que existia. Aí Ana Laura, minha filha foi crescendo e apaixonando por um cavalo. Papai, quero um cavalo, quero um cavalo. E acabei comprando para ele, um cavalinho. Baratinho, simplinho. E vira coisa boa. Aí eu comecei, investi, investi e apaixonei. Entrei e não quero nunca mais sair. Então, para a gente, eu acho que isso é muito importante. Isso é uma coisa familiar, igual vocês estão vendo aí. A gente tem tantos pais, mães, filhas, criancinhas de dois aninhos, três aninhos. Pessoas de 80 anos, a minha mãe está aí. Então, isso para a gente é um prazer muito grande, porque a gente lida com o cavalo. A gente está no mundo do cavalo. E hoje, graças a Deus, isso é um entrosamento entre cavalo, família, união, amizade. Isso é muito bacana. Então, isso seria a ideia e eu sinto muito realizada. Olha que amor, as duas. Vai cavalgar? É, já arrumou seu cavalo? Já, meu cavalinho. Como que chama o seu cavalinho? Relâmpada. Relâmpada. Que amor, fiquei feliz a hora que cheguei e te encontrei aqui. Não sabia, esse seu lado, né? Ela é uma grande empresária da nossa cidade, aderindo aí à primeira cavalgada do batom. Eu adoro cavalgar e minha filha também adora cavalgar. Quando a Máxima me procurou, quando a gente está organizando, eu falei só uma provada, é na hora. Não esperei ela falar duas vezes. E nós estamos pela primeira vez, eu e a Bárbara, e vamos continuar. Quero que essa seja a primeira de muito sucesso e, através dessa, muitas e muitas outras vão acontecer, com certeza. Gente, nós fomos recebidos aqui com um ótimo café da manhã. Elas vão aí cavalgar por uma hora e meia e depois um churrasquinho. Que maravilha, vai ser um sábado maravilhoso, com certeza. Máximo café da manhã. Máximo café da manhã. Máximo café da manhã. De todas as amazonas aí, uma se destacou, mas também não é só pelo chapéuzinho rosa. Ela monta bem, gente. Você passa um aperto, hein? Ah, mas é gostoso. Um aperto gostoso. É uma adrenalina maior, né? Pra dar uma sensação mais gostosa na cavalgada, agitar, né? O cavalo disparou com ela aí, mas ela segurou firme na rédea. Puxa a rédea, segura aí, tem que dominar o animal. Eu tô recordando os velhos tempos, voltando aos velhos tempos. Porque eu devo ter ficado uns 15 anos sem andar a cavalo. Mas eu passei a minha infância, a minha juventude andando a cavalo. Eu tô contando pra ele aqui que a primeira escola que eu trabalhei, eu gastava três cavalos por semana. Porque tinha que fazer rodízio, porque um só não aguentava. E hoje eu tô fazendo 30 anos que eu comecei a trabalhar na escola. Aí, aí tá me matando a saudade. Aí outra coisa, antigamente, já comentando aqui, né? O cara que chegava na rua no cavalo, nossa, era o que fazia sucesso. Hoje a gente quer pelo menos uma moto. Superou a expectativa aí? Com certeza, gente. Um sucesso. Antes de chegarmos aqui no Aras, as mulheres já estavam falando, gente, ano que vem a gente quer mais, vamos fazer mais, eu quero bis. Então, sim, graças a Deus foi um sucesso, foi muito bom. É a primeira de muitos que virão. E é neste clima maravilhoso que estamos encerrando aí hoje a matéria, a primeira cavalgada do batom de muitas, que com certeza irão acontecer aqui na nossa cidade de Caratinga. É isso aí. Lucrécia Gonçalves para Arte e Opinião, TV Leste Record. Oi, gente. Eu quero fazer parte dessa caminhada. Eu sou daquela época que se o sujeito chegasse montando um cavalo, que maravilha, mas era lindo.